Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um unboxing aqui no canal Abrindo Box e hoje eu trago a vocês o mais novo lançamento da Jack, Carrossel of Time Bom, mais um incrível lançamento da Jack, dessa vez com Carrossel of Time um álbum de 2022 que eu estou trazendo praticamente no lançamento e eu fico muito feliz por isso porque eu sou um grande fã da Jack, cara, é uma das minhas cantoras preferidas que eu acompanho desde pequenininha com o primeiro álbum lançado aqui no Brasil que eu já fiz unboxing e vou refazer o unboxing de toda a discografia da Jack que uma pena não foi lançada aqui no Brasil, só um único álbum e esse aqui chegando, cara, de uma forma espetacular a Jack um pouco diferente do que ela vem trabalhando há alguns anos cantando Johnny Mitchell cara, ficou espetacular eu só posso dizer a vocês, escutem a voz da Jack é algo belíssimo que eu sou eu fico espantado é a melhor palavra que eu consigo dizer quando eu lembro quando escutei a primeira vez a Jack lá, pequenininha e chegando até aqui, vendo a evolução dela e vamos ver por dentro vou abrir aqui pra vocês, tirar o plásticozinho pra mostrar esse disco é o primeiro Indigipack que sai da Jack infelizmente não foi lançado aqui no Brasil pra vocês conseguirem tem que importar uma capa belíssima, né? como dá pra ver aqui e como eu falei, cantando músicas de Johnny Mitchell e, bom, quem conhece Johnny Mitchell vai reparar que tem novos arranjos e tal a voz da Jack pô, deixa tudo muito incrível, muito belo ela dá uma roupagem nova em vários momentos a canção e as canções e fica belíssimo simplesmente incrível e, bom, aqui o disquinho eu vou tirar pra vocês verem a arte aqui atrás deixa eu puxar e eu vou refazer o unboxing dos álbuns que eu já tinha feito o unboxing da Jack e vou trazer dos outros que eu não tinha trago ainda tem vários que eu não fiz unboxing e vai se juntar esse aqui num especial da Jack como eu faço com algumas outras cantoras e a Jack estava faltando porque eu estava esperando o momento certo esse é o vídeo de número 300 e eu fico muito feliz de poder trazer esse unboxing pra vocês que a Jack o nosso canal é um dos únicos que tem unboxing da Jack no YouTube eu fico muito feliz por quem quiser assistir encontra o nosso canal pra ver como ficaram os boxes dos álbuns da Jack eu fico muito animado de poder trazer pra vocês nesse número especial o número 300 e daqui em diante trazer todos os álbuns anteriores dela é isso curta, comenta e assinem o canal eu sempre estou respondendo muito obrigado por tudo valeu pessoal só tenho a agradecer por tudo valeu e até a próxima e até a próxima Obrigado.